Hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a construção de creches em todo o país. Até 2014, serão mais de 8.500 creches construídas. E o governo está selecionando projetos dos municípios para financiar a construção dessas creches. Nós estamos selecionando novos projetos para garantir os recursos do governo federal para a construção de mais 3.288 creches. Assim, somando a 5.397 creches com as 3.288, nós vamos chegar a 8.685 creches. O nosso compromisso era 6.000. A seleção já está aberta e vai ficar aberta até o dia 31 de maio. É muito importante que os prefeitos participem, mandando todos os dados para o Ministério da Educação. A primeira novidade é a adoção do regime diferenciado de contratação, que é um processo justamente menos burocrático, mais simples, mais ágil e mais seguro. A segunda novidade é que o Ministério da Educação, o MEC, fez uma licitação para escolher um projeto padrão de creche pré-moldada. Enfim, a creche passa a ser mais rapidamente construída. E isso significa reduzir o prazo, muitas vezes, de dois anos e meio até três, para até sete meses. Isso em qualquer lugar do Brasil. A Prefeitura pode e deve usar o projeto do MEC, o projeto das creches pré-moldadas. E ainda, essas creches vão ter uma outra vantagem. Elas vão ficar 20% mais baratas.